Música Faça elevar o cosmos seu coração Todo mal combater Despertar o poder Sua prosperação Sempre irá te proteger Espera a dor e dá forças pra lutar Pegas os fantasies desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Senseiá, nada a temer Senseiá, unidos por sua força Senseiá Para as luz Até vencer Vassa elevar Seu poder até o céu E enfim Encontrar Sua constelação Até chegar lá Nunca pense em parar Essa luta em suas vidas Resistar Pegas os fantasies desejos em seu coração Suas asas serão para poder voar Te libertarão Senseiá Guerreiro das estrelas Senseiá Jamais se renderão Porque Senseiá Unidos por sua força Senseiá Pega as luz Seus Até vencer Pegas os fantasies Desejos Desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá Senseiá Guerreiro das estrelas Senseiá Nada a temer Senseiá Unidos por sua força Senseiá Senseiá Pegas os Até vencer Yeah Yeah Tchau Tchau Tchau